Me fala... Pra que uma merda ver essa? Tá, vou sair de perto dela. Tô saindo de perto dela. Ela tá vindo atrás de mim, ela tá vindo atrás de mim. Sai... Eu não sei, pô. Ela tá vindo atrás de mim. Não sei. Eu tô tentando esperar pra ela... Me deixa dar um espaço pra eu encher o especial. Sai sua cachorra, ó. Eu tô tentando encher o especial, mas tá foda. Eu enchi, eu enchi. Bora nós dois, então. É isso. Não, não. Então joga a magia aí. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ele tá aí, ele tá aí. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Tá, eu vou distrair ele. O que é que você tem? Vou jogar magia nele, assim que eu conseguir um espaço. Porra, minha espada parece que tá atirando mais porra nenhuma dele, cara. Joga um enfraquecimento nesse bosta aí. Porra! Eu vou encher aqui. E ele tá na postura alta, esse lixo. Mano, que ódio desse jogo, cuzão. A primeira dele vai me matar. Matou, mas não tem problema não. Ah não, matou não, matou não. Agora eu vou soltar o meu especial, fi. Ai, cuzão, fila da puta do caralho, arrombado, fila da puta desgraçado. Chupa minha espada, seu fila da puta. Chupa minha lâmina, cuzão do caralho. Se fuder, desgraça. Mano.